Aqui nós estamos na grota, olha as rampas como são gente, é muito alto, as pessoas já estão acostumadas a subir e descer, eu acho que se eu subisse eu não descer aqui, nós vemos atrás de um pão que é muito bom aqui, mas está fechada a padaria, tem uma lojinha, aqui tem essa padaria que não tinha pão agora e eu não ia furar a fila do pão também, olha vende-se o mundo usar, a coisa mais linda é isso, os ônibus estão chegando, graças a Deus o mar, o mar não, o povo impõe o mar, as prefeituras e os voluntários limparam, porque o governo do estado de Alagoas não fez nada, Pernambuco fez, mas Alagoas não fez, agora nós vamos ir noutra padaria, que é a padaria do carvão, ali era a grota e aqui nós estamos indo para o carvão, eu queria saber muito deles sobre as gaiolas com pássaros, eles são pontos assim como eu, mas eu me lembro que quando eu era criança no sul, meu pai criava passarinho, então achamos a padaria aberta, o que tem pouco aqui é coco para vender, olha só, é muito coco, tá pessoal?